Olá pessoal, aqui é a Gabi e hoje eu quero fazer com vocês uma página A4 usando esse bloco aqui de papel da OK Scrapbook. Por que eu estou recomendando usar papel de Scrapbook para fazer um trabalho A4 se normalmente eu uso um papel genérico, papel livre de ácido, mas em compensação que não foi pensado para Scrapbook? Porque esse papel aqui da OK, ele é acessível, ele pode ser mandado para todo o Brasil, então eu quero começar também a falar de outras marcas, de outros produtos para a gente poder usar. Eu acredito que eu já tenha dado bastante dicas de material alternativo em outros vídeos, então agora acho que está na hora de a gente começar também a trabalhar no formato A4 com papéis e com materiais voltados para o Scrapbook em si. É claro, não vou deixar de utilizar materiais alternativos, somente alternativos, mas eu também vou querer usar papéis de Scrapbook de vez em quando, tá? E esse daqui é da OK Scrapbook e é um kit de meninos, ele é um kit todo azul e ele é muito fofinho. Esse papel aqui eu já usei para fazer um outro trabalho, então eu tenho vários retalhos desse papel que eu vou aproveitar hoje, afinal de contas, retalho de papel não é lixo e nem deve ser descartado de maneira alguma. Eu não vou jamais descartar um pedaço grande desse de papel de Scrapbook só porque ele não está inteiro mais, tá? Eu posso usar isso para fazer um detalhe na minha página, enfim. Trabalhar minha página com esses papéis vai ser muito bom. Outra coisa que é legal desses papéis é que como eles são num kit, esses papéis tendem a combinar entre si. Então, por exemplo, esses três papéis aqui eu tenho certeza que eles são ótimos porque esses tons de azul se complementam, o verde quebra um pouco o azul e esse marrom e bege também quebra um pouco o meu azul, esse excesso de azul. Então, a gente consegue compor trabalhos bem legais com esse tipo de conjunto. Eu gosto muito, então, de trabalhar com conjuntos assim. Muito bem. Só para ter um guia de tamanho, eu vou utilizar uma folha de papel canson branca, ela é livre de ácido, então eu não vou ter dificuldade nenhuma com esse papel, ele vai ser ótimo como base para mim. E eu vou utilizar essa foto do meu marido com o Lino num dia que o meu marido estava querendo fazer um chamego e o Lino não queria ficar no colo de jeito nenhum. Foi um dia muito engraçado que aí eu resolvi fazer essa foto. Eu recortei as bordas brancas da minha foto, aqui está a base que eu vou usar. Vai ser nessa orientação mesmo de retrato, eu não vou virar a página para fazer paisagem. Embora eu tenha muitos retalhos, eu quero usar essa minha base aqui que ela tem glitter, tá? Nesse kit, algumas páginas, elas têm essa impressão com glitter, que eu acho muito legal. E eu vou cortar um pedaço dessa minha folha que caiba na base A4. Agora, o que eu vou fazer? Como esse papel, ele tem essas bolinhas, eu vou cortar essas bolinhas. Assim. E desse jeito, eu vou fazendo uma borda diferenciada. Se o papel de vocês não tiver, de repente, esse mesmo motivo, vocês podem usar um furador de borda contínua ou mesmo essas tesouras decoradas que vão fazendo a borda ficar diferenciada, tá? E vocês fiquem livres para também escolher o que vocês vão fazer. Eu só vou cortar com simplicidade essa barrinha, daqui a pouco a gente volta. Depois que eu cortei essa borda aqui, eu resolvi cortar embaixo também, para ela ficar assim. Daí eu peguei um pedaço do mesmo kit, isso aqui é um pedaço de cardstock branco. Eu cortei, na verdade eu cortei meio olho, eu estou medindo a primeira vez aqui com vocês. Tem quase 23 centímetros, olha, tem 9 polegadas, para falar a verdade, por 9 centímetros e meio, tá? Esse tamanho aqui, dessa largura já estava, eu só adequei o comprimento a partir do que eu tinha nesse papel azul aqui como base. Eu fiz isso justamente para conseguir destacar alguns elementos. Uma outra coisa que eu vou cortar, seguindo o padrão do próprio papel, que é uma coisa que eu acho divertida, é esse quadriculado xadrezinho. Aí eu vou cortar a partir do desenho do papel. Por que eu estou fazendo isso nesse trabalho? Para aproveitar o meu papel, se eu não tenho muitos recursos de scrapbook, para justamente conseguir fazer um trabalho diferente. Eu poderia cortar isso aqui reto e iria ficar bonito? É lógico que iria ficar bonito. Mas quanto mais elementos a gente colocar na página e chamar a atenção de quem está olhando, mais interessante é. A pessoa vai gostar do que vê e vai conseguir reparar nesses detalhes que a gente coloca, representando esse amor que a gente sente ao fazer scrapbook. E olha só que bonitinho que ficou com a bordinha. Eu quero mostrar para vocês isso aqui. Outras meninas já mostraram, a Anne mostrou um vídeo que ela faz esse tipo de enfeite. E é um enfeite bem facinho. Eu vou mostrar rapidinho só para que vocês saibam o que eu fiz. Eu peguei um clipezinho de papel. Nesse caso aqui, ele é todo coloridinho. Daí, eu fiz o seguinte. Cortei uma tira desse meu papel. Passei nesta parte maior, ó. Nesta parte maior e não esta parte que tem essa aberturinha. Tá? Vou na parte maior. Cortei de um tamanho que eu sei que vai encaixar nesse tipo de clipe. Porque eu tenho também esse grandão aqui. O efeito seria diferente porque eu conseguiria colocar um papel maior. Venho com o meu papel. Dobro ele no meio. Acerto. No meu clipe. Vou pegar essa cola pano aqui. Passo a cola. Faço pressão. O papel já vai ficar bem colado. E agora, eu venho e faço o esquema da banderola. E olha só que bonitinho que eu fiz. Nesse caso aqui do verde, eu fiz um pouquinho menor por conta do meu próprio layout. Assim eu acho que vai caber legal. E a gente pode enfeitar ainda com um botãozinho, com uma lantejoula. Enfim, a gente pode colocar qualquer elemento aqui que fique fofo para o nosso trabalho. Nesse caso, eu vou colocar desse mesmo papel o L. Uma vez que o gato é o lino. E agora eu vou colar... Aqui para dar um relevinho. E prendo... Na minha faixa. Agora, eu vou proceder com a colagem. Eu vou colar somente as partes que estão em cima deste papel colorido. Eu ainda não vou colar na base branca. Pelo seguinte. Eu ainda... Depois eu quero fazer alguns detalhes, alguns enfeites. Que vão deixar o trabalho bem bonitinho. Já colo a minha foto. Eu vou pegar uma base de EVA. Essa daqui é da Toki Kri. Vou pegar meu agulhão. Tá? E eu vou fazer... Porque eu vou usar linha. E algumas agulhinhas. Eu vou fazer... Alguns furos... Nesse meu papel. E entre esses furinhos aqui que eu fiz. Eu vou intercalar furos aqui. Tá? No papel base. Ou seja. Eu vou fazer um zigue-zague. Costurando esse papel na base. Tá? Ele não vai ficar costurado. Isso é só um enfeite que eu vou dar. Eu acho isso muito bonitinho. E vou fazer também... Nessa parte aqui, como vocês podem ver, estou fazendo a olho. Não estou seguindo nenhuma base. Mas se vocês tiverem aquelas réguas de costura, usem. Porque vai ser bem legal. Então, agora eu vou tirar um tanto de linha. Estou usando o amarelo. Pra dar um pouquinho de cor quente nesse excesso. De azul. Eu troquei de tesoura, gente. Porque essa tesoura rosa é que eu corto linha e fitas. Eu não corto papel com ela. E também não gosto de cortar linhas e fitas com a minha tesoura verde. E aí, eu começo a fazer o meu trabalho. Por trás. Eu nunca gosto de começar pelo primeiro botãozinho. Porque conforme eu for fazendo o trabalho, eu consigo dar um acabamento mais legal aqui atrás. E olha só que delicado. Que esse efeito fica no nosso trabalho. Eu não gosto de prender fita com cola. Acho que dá mais trabalho. Então, eu pego um tanto de fita e prendo com linha. Eu vou prender todas essas linhas aqui juntas. Depois eu vou passar cola e essa linha nunca mais vai sair daqui. Com esse tanto de linha que sobrou, eu ainda consigo fazer nesse lado de cá. Então, nesse lado vai ser exatamente o que eu fiz aqui. E mais uma costurinha pronta. Deixo a minha base de lado. E agora eu vou utilizar esses stickers. Stickers da American Crafts. De alfabeto. Então, eu vou usar esses alfabetos. Só que assim, eles estão um pouquinho sem cola. Talvez até pelo calor que está fazendo ultimamente. Então, eu vou reforçar passando um pouquinho de cola neles. Para não correr o risco de cair depois, tá? Eu vou alinhar tudo para a esquerda. Agora eu vou pegar no fundo desse kit. Tem esses papéis que já são recortados, como vocês podem ver. E eu vou utilizar um desses recortes para fazer o meu journaling. Vou pegar esse amarelinho. Existem outros modelos. Todos eles têm um pouquinho de glitter também. Que fazem com que toda a página acabe se conversando. E o que é bem legal. Daí eu vou colocar isso aqui embaixo. Mas antes eu vou escrever os meus dizemes. E daí eu colo na parte de baixo. E agora sim, viro a minha página. E preencho com cola. E assim. Tudo vai ficar bem presinho. Faço um pouquinho de pressão para a cola pegar bem. E aqui está o layout prontinho, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir aqui no meu canal do YouTube. Inscrevam-se no meu canal. Assim você saberá em primeira mão todas as novidades que eu falo por aqui. Faça também uma visitinha ao meu blog. O www.gaborimgaboriella.com Pois lá você encontrará detalhes dos projetos, como fotos e links dos produtos que utilizo. O link para o blog vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo no YouTube. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.